Meu zíbel está morto, não quero voltar aos 480p, só quero 4K. Acha que tens o que é preciso para esmagares minha resolução, Xbox One X? É o que nós vamos descobrir no Checkpoint de hoje. Meu nome é Guilherme Dias e eu atravessei o espaço nessa nave espacial para trazer algumas das novidades mais quentes do dia sobre o mundo dos videogames para vocês, mas só depois da vinheta. Hoje tem muita informação sobre o Xbox One X para a galera que está ansiosa, curiosa, para saber se compra ou não o novo console especial da Microsoft. Começando com as reviews do produto. A mídia americana começou a publicar aquilo que eles acharam e entre críticas e elogios o consenso é de que a promessa de oferecer o console mais poderoso de todos os tempos foi cumprida. A GameSpot disse que o hardware é uma ótima escolha para quem possui uma TV 4K com HDR e ainda não possui um console da geração atual. Já a IGN dos Estados Unidos diz que o hardware é surpreendente e até um pouco difícil de acreditar que jogos como Gears of War 4 possam ser tão bonitos e rodarem tão bem em um produto que custa metade do preço de um PC de ponta. O Dual Shockers diz que quem é jogador multiplataforma e não se importa em pagar mais por uma experiência premium, a compra é recomendada. Agora, quem fez uma ressalva importante foi o pessoal do Kotaku, que lembrou que o maior obstáculo para aproveitar o console é esperar pela liberação dos patches de atualização, mas que quando acontece o resultado é bem satisfatório. Outra boa notícia sobre o Shonex é que existe uma alternativa entre o 4K e o 1080p para usar o console, porque o suporte ao 1440p será disponibilizado. Isso significa que se você tiver um monitor 4K e o jogo tiver um output de 1440p, o console vai fazer um upscale do game para a resolução 2160p. Esse mesmo jogo vai ser otimizado em um monitor 1080p através de um super sampling e vai ter um output nativo de 1480p se isso for compatível tanto pelo jogo quanto pelo monitor. Então você não vai precisar necessariamente gastar rios de dinheiro com o monitor 4K de forma imediata para aproveitar o que o Xbox One X tem a oferecer com uma qualidade melhor do que o 1080p, mesmo que essa resolução também seja otimizada. Mas antes que vocês se animem demais, se preparem que agora vem a facada. A Microsoft confirmou que o Shonex chega ao Brasil oficialmente em dezembro deste ano pelo preço de R$ 3.999,00. 4K como console. A pré-venda começa no dia 7 de dezembro, que é a data de lançamento do produto nos Estados Unidos. E durante esse período, a edição disponibilizada aqui no país vai ser a do Project Scorpio, que tem um acabamento especial. Segundo a Microsoft, o console vai ser vendido pelas principais redes de varejo brasileiras, mas nenhum nome até agora foi citado. No mercado cinza, o aparelho pode ser encontrado em pré-venda há alguns meses pelos valores que variam entre R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00. Mas lembrando que produtos vendidos através desses meios não contam com o suporte e a garantia oficial que a empresa oferece aos consumidores. E galera, sobre o preço, agora é torcer para que, assim como o PS4, que também veio para cá em 2013 por R$ 4.000, o preço do Xbox One X também caia nos meses seguintes. O valor nos Estados Unidos é de R$ 500,00. O que em conversão direta daria cerca de R$ 1.600,00. Mas Brasil é isso aí, né? Mudando de assunto e falando de PSN, os jogos gratuitos de novembro para assinantes da PS Plus foram divulgados e, olha, não estão lá muito melhores do que a lista fraca da Games with Gold, não, viu? Sem nenhum blockbuster, os jogadores do PS4 recebem Warms Battlegrounds, que traz a essência dos Warms clássicos para uma versão mais moderna da série, com modelos 3D. E o Indie Bound, que é um game mais contemplativo, em que você controla uma bailarina em cenários minimalistas. Além disso, os jogadores do PS3 recebem R-Type Dimensions e Ragdoll Kung Fu Fusses of Plastic. Donos do Vita ganham ainda o Point and Click Broken Sword 5 e o Beat'em Up Dungeons Punk. Quem tem a PS Plus americana recebe os mesmos games, mas um jogo de brinde para o PSVR, que é o Until Dawn Rush of Blood. Aí a gente fica na torcida para que em dezembro tanto os games with gold quanto os jogos da PS Plus melhorem, porque esse mês... fraquinho, viu? A nova temporada de For Honor começa no dia 14 de novembro e vai trazer uma série de novidades para o competitivo. Entre elas, a inclusão de dois novos lutadores que devem mexer bastante com o equilíbrio das partidas. Aramucha, que é um personagem de características híbridas da facção dos Samurais, e Xamã, que é uma assassina de golpes velozes que vai integrar o grupo dos Vikings. Os personagens fazem parte da atualização Ordem e Caos e vão ser oferecidos como parte do passe de temporada do jogo, além de serem vendidos também separadamente individualmente por 15 mil steel, que é a moeda do game. A atualização também vai trazer dois mapas inéditos gratuitos para todos os jogadores e o novo modo tributo em que dois times formados por quatro jogadores competem por oferendas. A Ubisoft ainda vai promover mais um fim de semana gratuito do jogo para todas as plataformas. O trial vai acontecer do dia 9 ao 12 de novembro, mas já vai ter preload no dia 7, a partir das 13 horas, horário de Brasília. Foi anunciado hoje pela EA Sports. It's in the game. Um novo jogo da série UFC. EA Sports UFC 3 chega em 2 de fevereiro de 2018 para o Xbox One e Playstation 4 e promete algumas novidades como um modo carreira, um novo sistema de mídias sociais através do qual você pode acumular seguidores para garantir contratos mais lucrativos e um novo modo torneio no qual os combatentes têm que lutar várias vezes para se fazerem campeões, acumulando fadiga e machucados no processo. A jogabilidade, segundo a EA, foi totalmente refeita com a ajuda de um novo sistema de animações que promete uma experiência mais estratégica, autêntica e bonita de se ver. Vamos ver se é isso mesmo. Sexta-feira, hashtag, graças a Deus. Sexta-feira é dia de nostalgia. Sexta-feira é dia de Memory Card, nosso novo quadro do Checkpoint que relembra alguns dos momentos mais legais da era baixa que jogos e Tecmundo Games. Nós tivemos entre 2014 e 2015 uma série chamada Aquecimento BJ aqui no canal em que a gente listava informações e coisas interessantes sobre um jogo antes de ele ser lançado. E um dos aquecimentos mais bacanas, mais maneiros que a gente fez surgiu da ideia de usar aqueles vídeos lá do Jean-Claude Van Damme no fundo verde, né? E de alguma forma inserir isso no vídeo. Para isso, eu e o Matheus, editor de vídeo daqui que filmou quase todos os aquecimentos comigo, mobilizamos quase todas as pessoas da redação, as pessoas aqui da empresa para encenarem um assalto mal sucedido aqui na NZN liderado por Danilo Amoroso. Confere só. E aí, Dias, o que vai rolar hoje? Aquecimento. Vai ter feito headline. Aê, tem certeza que dessa vez você conferiu direito essa planta aí? Sim, sim, segura, papi. Vê lá, tudo o que temos que fazer é pôr a bomba aqui para a parede e estaremos listos para dar o mais certo possível o cofre do banco. Que vá. senhoras e senhores não tentem resistir porque isso é um assalto. Tá que pariu, não acredito que você olhou uma parada de novo. Pero, coño, refe, não entendo, não sei o que passou. Caralho, pariu. Situação oficial. Um grupo de dez criminosos armados invadiu o prédio da Nizane através de um buraco na parede, senhor. Eles fizeram um refeio anotável e alguns deles estão no andar de baixo matando o guarda, senhor. Eu odeio essa cidade. O comandante já chegou? Já, colega. Ele está no andar abaixo da redação. E? Ele... está fazendo de novo, senhor. Ator de filme de ação aposentado ganhando um autocargo na polícia. Esse mundo está perdido, né? Battlefield Hardline é uma aposta diferente... Battlefield Hardline é uma aposta diferente... O senhor se acarou... O senhor se acarou andar e teu maluco lá embaixo acabando com nossos homens. Oh, damn. O cuiragem. Aquele pateta ainda vai nos causar muitos problemas. Todos prontos? Sim, senhor. Pegamos ele, chefe. a polícia está entrando. A polícia está entrando. Esse babaca não vai nos dirigir em nada. Vou na frente cuidar dos tiros que eu cuido dele. Isso ainda não... Boa, Van Damme! Bem-vindo ao aquecimento BJ. Essas são dez ideias em Battlefield Hardline que podem interessar você. Para quem não assistiu ou não lembra, sempre ao final do aquecimento nós tínhamos um encerramento bacana depois do conteúdo e é claro que dessa vez a gente teve que colocar de novo o jogo de um Claude Van Damme. Battlefield Hardline sai para PC, PS4, Xbox One, Xbox 360 e PS3 no dia 17 de março de 2015. Garota? Bomba? Mas não tem bomba nenhuma! Você gostou do vídeo e quer ver ele na íntegra? Eu vou deixar ele aqui na tela final do Checkpoint de hoje e confiram também o canal do nosso editor Matheus Zimmer o Achei no Chão que tem skets malucas como essa cheia de efeitos especiais todas as semanas. Hoje inclusive teve vídeo novo. Estou deixando aqui no card o link do canal dele. Galera, o Checkpoint de hoje fica por aqui mas volta a segundona com todas as novidades da BlizzCon que está acontecendo enquanto eu estou gravando esse vídeo e é isso aí um grande abraço para vocês joguem bastante descansem muito também porque ninguém é de ferro. Tchau!